Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, essa semana aqui, trouxe um highlightzinho aí da G.I.U. Cara, OP, adoro a G.I.U., sim, personagem que eu joguei muito tempo com ela, eu ótimo, recomendo, e recomendo usar também gripangular. Gostou? Like, comenta e se inscreve, valeu! Ah, eu tô aqui já! Eita, like! E aí, eu vou procurar outro lugar. Fica, planta, 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 planta! Nossa, mentira, eu desci aí! Nossa, mentira, eu não tô aqui, olha! Tantar a G.I.U. Mala, cara, G.I.U. Olha, essa aqui tá bala, hein? Tantar a G.I.U. Ah, tá bala! Valeu, falou Olha isso, olha Amor Estão jogando rancos, mano É claro Meu Deus Caramba, ele tem um profissional aqui E já poderia me levar um jogando aqui O Lord Quem é que eu preciso da honra? Pode segurar Claro, mano, acabei de morrer Próximo Acabei de morrer, mas eu quero ir E aí Olha como é que... Olha como é que... E aí Vamos! 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 Aqui! Váleg! захot Awards dinner nos vamos! Suscríbete! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri